Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, vou estar mostrando uma forma de como você pode estar desinstalando os aplicativos no celular de você, pessoal. Eu vou estar testando aqui no ProX3 Pro e vou estar mostrando esse passo a passo. E bom, pessoal, é um vídeo bem simples, você pode estar fazendo de duas formas aí. A primeira forma é você estar selecionando um item de aplicativo, de ficar nesse modo dele assim, onde ele está arrastado. Pode estar vindo aqui na tela inicial, vai estar vindo nesse epim aqui acima, que já vai ter a força de desinstalar. Vai estar vindo aqui e ele vai estar perguntando se você deseja realmente desinstalar esse aplicativo. Aí você pode estar clicando na opção de desinstalar e ele vai estar desinstalando o app. Certo, pessoal? Aí outra forma que você pode estar fazendo é segurando o ícone até aparecer essas três opções aqui. Muito provável, pessoal, que no celular de vocês já vai estar aparecendo a opção de desinstalar nessas três setinhas aqui. Mas como não está aparecendo, no meu caso, você pode estar vindo aqui em informações do aplicativo. Ele vai estar abrindo essa aba na qual eu vou mostrar algumas funções do app. Mas aqui abaixo, como vocês podem ver, vai estar vindo o modo de desinstalar. Você vai estar clicando. Aí feito isso, você pode estar confirmando e ele também irá estar apagando o aplicativo. Certo, pessoal? Como falei, um vídeo bem simples. Ele funciona para esses aplicativos que você está na Play Store. E é isso. Basicamente o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham compreendido e gostado do vídeo. E é isso, galera. Valeu!